Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua história. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Então, a minha história, eu tenho um pouco tempo de carreira. Eu comecei em 2021, no ano da pandemia, que estava em altas lives. Que foi aí, inclusive, que eu conheci meu empresário também, Vitor Chineles, um, dois. E eu fiz uma participação numa live dele, que ele tem uma festa, um evento lá na minha cidade. E aí, como nesse ano da pandemia não teve como ter a festa, mesmo a gente fez a live. E aí, depois disso, a gente começou a trabalhar junto. Vimos aí lutando, né? E quando foi agora em 2020... Não, 2023, perdão. Em maio de 2023, eu postei um vídeo com a versão de uma música, né? E aí, graças a Deus, as coisas começaram a acontecer. Que o vídeo viralizou e todo mundo começou a escutar música. E aí, estamos... Calma, Suíris. A mulher já chegou, já contou tudo. É, porque ele perguntou a história, eu estou contando a história. Do seu início. E qual cidade é que você é? Eu sou de Camamu, interior da Bahia. Ah, interessante. Como é que foi a tua infância? Rapaz, minha infância foi uma infância tranquila, graças a Deus. Mas, tipo assim, a infância é como? O que você quer saber? Você declarou a infância? Tipo assim, você foi uma pessoa que passou dificuldades, você foi uma pessoa que não passou dificuldades. Como é que, tipo assim, da tua infância, quando tu nasceu até os 10 anos de idade, como é que foi? Graças a Deus, a gente... Meu pai sempre trabalhou bastante. Minha mãe, dona de casa, né? Cuidando da gente, eu e minha irmã mais velha. E, graças a Deus, nunca faltou, né? A gente nunca foi uma família de, como eu posso dizer, de alto nível, assim, de financeiro. Mas a gente, graças a Deus, nunca passou fome, né? A gente nunca passou fome. E como é que era a tua vida no interior da Bahia, em Camamu? Porque eu sou de Maraú e Maraú e Camamu, a gente não somos praticamente vizinhos, né? Como é que foi a tua vida ali em Camamu, assim, no interior ali? E, nas questões, assim, tu tinha facilidade nas coisas, tinha dificuldade? Lá é uma cidade muito pequena e, vamos dizer que não tem muita oportunidade, né? De muita coisa. Eu, antes, eu era uma menina mais quieta. Era em casa o tempo todo, sabe? Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar com a música, a gente teve que recorrer a outras cidades próximas, pra estúdio, gravação, porque lá não tem muita opção, sabe? Eu sei. Tipo assim, quando tu era adolescente, a gente tinha 12, tu tem quantos anos hoje? Eu tenho 21. Então, quando tu tinha, assim, de 10 aos 21 anos a tua adolescência, como é que foi? Tu era pessoa bem caseira, assim? Eu era bem caseira. Caramba, nunca teve de muitos amigos, assim? Não, não. A minha amizade era a galera da escola e só. E aí, quando eu saí ainda, era pra casa de algum amigo, mas eu não era muito de... Nunca foi baladeira, não, Suílio? De Taimu, não. Nunca fui. Caramba, interessante. E como é que tu descobriu, assim, o teu jeito pra cantar, o teu jeito na música? Véi, eu não sabia que eu cantava. Eu vivia cantarolando em casa, mas eu não tinha noção que eu sabia cantar. Até que um dia, umas amigas minhas de lá da rua, elas são da igreja, né? E ouviram eu cantar e falaram, vamos pro coral. E eu falei, ah, não quero, não quero ir. Vamos, vamos, fui. Mas tu era evangélica? Não. E aí, eu fui e participei desse coral. Inclusive, eu era tão tímida que, na primeira apresentação, eu chorei porque eu fiquei nervosa e quase que não apresentei nada. E, enfim, aí, depois que eu entrei nesse coral, com pouco tempo, eu decidi gravar um vídeo pra internet. Inclusive, gravei o vídeo tapando a câmera do celular, só minha voz, e postei no Facebook o vídeo. E aí, depois disso, que as pessoas começaram a comentar, que eu comecei a realmente cantar e prestar atenção na minha voz. Que ano que foi mais ou menos isso? Rapaz, eu acho que foi 2016, 2017, por aí. Você recorda a música que tu cantou, né? Eu lembro, é aquela música de Matheus e Cauã. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Essa música que eu gravei. Aí tu soltou no Facebook? Foi. No Facebook. Aí a galera começou a comentar e, depois disso, eu não parei mais. Caramba, como é que a pessoa, tipo, tu era aquela pessoa tímida. Como é que saiu, assim, esse trâmite na tua vida? Você daquela pessoa tímida e, de repente, começar a cantar. Não só na igreja, mas também fazendo vídeos. Emerson, foi um processo um pouco complicado para mim, sabe? Quando eu gravava vídeo antes, inclusive, a maioria das vezes eu nem olhava para a câmera, para você ter ideia. As pessoas, às vezes, achavam até que era algo, ah, se solta, que era tranquilo. Mas era muito complicado para mim ter esse contato, assim, com o público, entendeu? E aí eu fui tentando, tentando, até que eu fui conseguir me soltar realmente. Foi depois que o vídeo viralizou, que aí começou a surgir muito show. Porque antes eu praticamente não tocava, né? Caramba! Mas depois que isso aconteceu, Victor ficava no meu pé. Isso, Iris, você tem voz. A galera quer escutar você, você só precisa melhorar a presença de palco. Porque eu chegava ali... Ficava travada. Travada, entendeu? E aí um dia eu cheguei, eu toquei até em uma festa bem pequena. Eu fui tocar em uma festa pequenininha e aí... Só que estava lotado de gente, lotado de gente, sabe? E a galera ali esperando para me ouvir. Eu te ouvi. E aí eu falei assim, não. Eu tenho que fazer aqui, entendeu? Não pode existir aquela Suíris de antes. Agora tem que ir para frente. E aí foi nesse dia que eu me soltei. Inclusive o Victor ficou surpreso. Meu namorado ficou surpreso. Ficou todo mundo. E aí depois disso, graças a Deus, só elogios. Eu estou falando... Calma. Porque senão tu não vai deixar a galera sentir tua história do início e do fim. Ai, gente. É porque eu sou do Tagarela. Não sei porque tu é igual a mim. Eu também sou bem... Eu sou bem apressado também. Eu tenho amigo comigo e falo, rapaz, tu é afaldado. Tipo assim, eu não sei logo... E pulo logo o coronalógico. Eu já chego do início, do meio, logo no fim. É, já vai passando tudo na frente. E quando tu começou a cantar ali, fazendo teus vídeos, as pessoas mais próximas a ti te apoiavam? A galera te criticava? Porque eu, quando comecei a fazer vídeos para a internet, dificilmente você viu alguém te apoiar, velho. É, verdade. Tem esse problema, né? Mas até que as pessoas próximas a mim, próximas que eu falo assim, minha família, amigos, sempre me apoiavam para gravar, sabe? E até algumas pessoas também das redes sociais, assim, que moram lá na cidade, que eu não tinha contato, mas que estavam me acompanhando, ficavam incentivando também para postar mais coisas. Ah, entendi. Interessante. Você falou também da questão que você cantava no coral da igreja. Muitas das pessoas, quando começam na música, sempre cantam ali, sei lá, numa gincana do Colé, alguma coisa do tipo, né? E você nunca canta ali nessa questão de gincana, essas coisas, né? Não. Porque eu tinha problema da timidez. Suíris, vai fazer... Tem aquele programa, né? Que tem o Fácil, tal, alguma coisa assim. É, já vi aquele programa. Nunca participei, porque eu sempre tive vergonha de fazer, então... E quando as pessoas te viram cantando, muitas pessoas, tipo, falaram, poxa, ficaram surpresas quando te viram cantando, assim? Sim, sim, muita gente ficou surpresa, porque como vi eu quieta, assim, né? Nunca imaginou que quando, sei lá, que a voz era da forma que é. Ah, interessante. E aí, como é que surgiu já a tua relação já com o Vito? Que ele que, no caso, ele que te descobriu cantando, como é que foi essa relação de vocês, pra vocês se encontrar? O que acontece? É, Vitor, quando eu postava as coisas no Facebook, ele tava sempre ali, sempre curtindo, sempre olhando. Só que a gente nunca teve contato nenhum, entendeu? Mas você sabia que o Vitor já era envolvido com música, alguma coisa assim? Não, Vitor... Ah, inclusive, o Vitor também só trabalhava com o evento, que é o evento, a festa dele, né? Ele nunca tinha se envolvido, assim, com banda, com artistas, né? E aí, inclusive, quando começou a pandemia, um menino de lá de Camamu me chamou pra gravar um vídeo, né? Ele gravou um vídeo comigo e postou na... A gente postou no Instagram. E aí, Vitor, acho que conhecia ele, não sei se conhecia ou só te seguia nas redes sociais, comentou esse vídeo. E aí que ele começou a se interessar em trabalhar comigo, entendeu? Como artista dele. Foi aí que a gente começou a trabalhar junto. Depois disso que a gente... Ele viu o vídeo, comentou, a gente começou a conversar, teve a live. E aí, depois da live, a gente já começou a trabalhar junto. Quando o Vitor viu o teu vídeo ali, que entrou em contato contigo pra investir na tua carreira, tu não ficou com um pouco de receio, não? Porque nós sabemos que o meio da música é meio complicado, né? Às vezes, muitos artistas têm medo de vir um investidor, um empresário, falar que vai investir e, no caso, não investir. Tu não teve esse receio, não? Sim, eu tive. Confesso, mas graças a Deus... Foi uma coisa rápida também, acho que pela insegurança de ser nova, não estar muito envolvida nesse mundo ainda, entendeu? Mas foi tudo pra ser. É, tipo, se você fosse nem isso você não pensou, né? É.